Abertura 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 Bregueiro Vídeos O sucesso começa aqui ... Me iludiu, me usou Me enganou Depois jogou fora E Ainda entre amigos Falou na nossa História Você não me merece E hoje, tá chorando, pedindo perdão e me quer de volta Tá pensando que todo o meu mundo tira em sua volta Eu já cansei de sofrer Você não vai mais me usar, vou ser perder, eu tô em outra e agora não dá Você não vai mais me amar, já te esqueci, eu mudei, hoje eu quero viver Uma nova vida, você não me merece Minha boca não vai beijar, já não te ligo, não liga, eu não vou mais ligar Eu já cansei de sonhar, eu já chorei, já sofri, fui eterno minha Eu quero de volta, devolva minha vida Você já me perdeu Agora é você que vai chorar É o pão que prega E hoje, tá chorando, pedindo perdão e me quer de volta Tá pensando que todo o meu mundo tira em sua volta Eu já cansei de sofrer Você não vai mais me usar, vou ser perder, eu tô em outra e agora não dá Você não vai mais me amar, já te esqueci, eu mudei, hoje eu quero viver Uma nova vida Uma nova vida, você não me merece Minha boca não vai beijar, já não te ligo, não liga, eu não vou mais ligar Eu já cansei de sonhar, eu já chorei, já sofri, fui eterno minha Eu quero de volta, devolva minha vida Você já me perdeu É o pão que prega Agora é você quem vai chorar E aí Tchau